Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Aga, falamos aqui de Curitiba E vamos dar mais uma dica sobre economia, sobre educação financeira Eu peguei a minha caneta, o meu caderninho e eu fiz as contas aqui Pra mostrar pra vocês como vocês podem ganhar dinheiro com o cartão de crédito do C6 Então, eu usei como exemplo do C6 que eu tenho conta lá Mas o Inter eu sei que tem algo parecido também e vocês podem usar Então, o C6 tem um CDB que se chama limite de crédito E cada R$1 que você investe, esse R$1 volta como limite Então, você investiu R$100, você vai ter R$100 de limite Você investiu R$1.000, você vai ter R$1.000 de limite Aí você quer comprar aquela TV 70 e poucas polegadas Você quer comprar aquela geladeira de três portas com tablet na porta Você quer comprar um bem, por exemplo, que custa R$3.000 Esse foi o valor que eu usei de base aqui nas nossas contas Então, você não vai pagar isso à vista Se você tiver um desconto à vista, pague à vista Se o mesmo preço à vista for o preço pra você pagar em 10, 12, em quantas vezes for Pague parcelado Não faz sentido você pagar à vista Você se descapitalizar, sendo que o mesmo valor é no cartão de crédito Ah, mas eu não tenho R$3.000 de limite Aí que tá a grande sacada desse tipo de CDB Você investiu, eles vão liberar o limite pra você na hora Então, eu peguei um bem aqui de R$3.000 Pensando que você investiu e comprou no fechamento do cartão E você deixou esse dinheiro rendendo 30 dias a 1% Que é mais ou menos isso que tá pagando um CDB 100% do CDI no momento Esses R$3.000 vão gerar R$3.030 E aí você vai pagar esses R$300 de parcela Vai sobrar R$270 e R$30 Vai gerar 1% E assim vai todos os meses Você tira R$300 e rende 1% Tira R$300 e rende 1% Quando você for pagar a última parcela de R$300 Você vai perceber que uma mágica vai acontecer Porque ao longo desses 10 meses A última parcela de R$300 Você vai ter R$475 e R$19 Então você vai pagar a última parcela E vai sobrar R$179,19 na sua conta Então nessa operação você já vai ter ganho quase R$180 E aí eu fiz uma conta hoje na cotação do C3 R$3.000 daria mais ou menos 840 pontos 840 pontos dá R$14,28 de cashback Se você trocar por cashback Juntando os R$179,19 que você ganhou ao longo desses 10 meses com parcelado Vai dar um total de R$193,47 Então se você comprar alguma coisa à vista por R$3.000 Ou você pegar esses R$3.000 Investir no CDB mais limite lá do C6 E ir pagando parcelado Você vai estar colocando R$193,47 no bolso Ah, mas o negócio que eu quero pagar custa R$1.000 Beleza, você vai estar ganhando dinheiro do mesmo jeito Ah, mas o negócio custa R$5.000, custa R$10.000 Quanto mais alto for o valor Mais você vai acumular ao longo do tempo aí Então beleza, então Não comprem à vista Paguem parcelado Vocês vão melhorar o rendimento O relacionamento de vocês com o banco de vocês E eles vão passar a te oferecer mais limite Você vai ter o seu capital no bolso Caso você precise para alguma coisa Eu não te recomendo descapitalizar Se você já tem esse dinheiro comprometido Separe esse dinheiro Finge que esse dinheiro você já gastou E vai ganhando os rendimentos dele Beleza? Então é isso aí É assim que vocês vão ganhar dinheiro Com o cartão de crédito do C6 Bank Beleza? Quer comprar o meu curso sobre investimentos? Link aqui na descrição Me segue lá no Instagram Arroba Iago Driver Gostou do vizinho? Tem aquele seu amigo que fala que paga tudo à vista? Manda esse vídeo para ele Que ele está perdendo dinheiro Ele está deixando dinheiro na mesa Valeu, tchau, tchau